Abertura 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 trazer para você. Em Itacoatiara, olha o que a gente vai trazer, uma briga de galera, atenção em Itacoatiara, uma briga de galera, acabou em três mortes, três mortes em Itacoatiara, fazia tempo que você não ouvia falar em briga de galera, pelo menos não aqui na capital, mas infelizmente lá em Itacoatiara teve briga de galera, com três mortes a destaque a gente vai trazer. A gente também vai trazer notícias de Parintins, a polícia ainda procura o padrasto, olhem isso, o padrasto suspeito de ter estuprado uma criança de seis anos. A notícia correu no fim de semana, Tadeu de Souza foi até o distrito interativo lá de Parintins, a delegacia interativa de Parintins, e vai trazer as informações do delegado, porque o delegado segue na captura desse homem, segue na busca desse homem, para tentar fazer com que ele cumpra as obrigações com a justiça. Ele tem que ser preso, tem que responder o processo criminal e tem que pagar pelo que ele cometeu, pelo que ele fez. É o destaque que a gente vai trazer para você, são 10 horas e 46 minutos, essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, no nosso programa da comunidade, que já começou. E fica ligado no nosso programa da comunidade, porque o fim de semana foi marcado por execuções, entre elas a de um adolescente de 17 anos. Quem vai trazer as informações para a gente aqui na tela, atenção você, vem aqui comigo, Carlinhos, vem aqui comigo, é o Bruno Fonseca, aqui na tela. Bruno, conta para mim. Na Compensa, zona oeste de Manaus, João Vitor Froes, de 17 anos, foi morto a tiros na noite de domingo, por volta das 10 da noite. O crime foi no Beco Santa Rita. Segundo a polícia, a vítima estava com a namorada e uma criança, quando dois homens se aproximaram e efetuaram cinco disparos contra o adolescente. João Vitor era novo no local, morava nesta vila. O motivo do crime ainda é desconhecido. Raimundo Nonato da Cunha, de 68 anos, morreu depois de ser vítima de um latrocínio em frente à casa dele, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Ele estava indo para o carro quando foi abordado por dois bandidos, que armados efetuaram um disparo no olho da vítima. Eles conseguiram fugir com a carteira do servidor público, mas foram presos logo em seguida. A vítima tinha dois filhos. David Cláudio Abraão, de 20 anos, foi morto a tiros na noite de sábado, na Rua 1 do mutirão, zona norte de Manaus. Sapão estava aqui na Rua 1, próximo a essa calçada, onde tem uma sigla e também o nome de uma facção criminosa. Foi quando ele foi abordado por dois homens em uma moto, até agora não identificados. Ele chegou a correr aqui em direção à Rua 1, mas quando chegou próximo a esse carro aqui, os homens efetuaram três disparos contra a vítima, que morreu na hora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga cada caso. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Foram três casos que o Bruno Fonseca trouxe, dentre eles o de um cidadão, um idoso, de 68 anos, que morreu depois de reagir a um assalto. Não sei se vai dar tempo pra Vanessa puxar pra mim. Olha o idoso. Eu não vou falar dos outros dois casos, porque os outros dois casos são casos claros de briga de facção criminosa, de acerto de contas pelo tráfico de drogas. E, infelizmente, quem planta espinho não vai colher flor. Quem planta amargura, tristeza e destruição nas famílias das pessoas vai colher a mesma coisa que está plantando. A gente está vendo aí um dos dois envolvidos nessas mortes todas. A gente está vendo aí que houve mortes porque, infelizmente, as pessoas que morreram se meteram em confusão. Mas eu quero destacar esse caso aqui, que é mais um caso da repercussão da violência. Esses dois que você está vendo aí são os acusados, os suspeitos, de terem matado o aposentado. Você está vendo as imagens aí? Um, inclusive, tem ali uma tatuagem, né, de uma folha de maconha no peito. Todos eles ali vaidosos, querendo estampar no corpo as suas convicções pessoais, que não nos interessam, só interessa a eles e cada um que resgate as mazelas das convicções que produz a sua vida. E, infelizmente, está aí o jeito que eles escolheram viver. Também resultado de políticas públicas sociais, mas, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Os dois estão com a prisão preventiva deles decretada e a gente destaca mais uma vítima, mais uma vítima dessa criminalidade, mais uma vítima disso tudo que está acontecendo na nossa cidade. Segundo as primeiras informações colhidas aí em depoimento na delegacia, eles disseram que atiraram no ex-funcionário lá da Cefaz porque ele reagiu. Então, a gente sempre destaca aqui o perigo dessa reação e, infelizmente, não se tem como você saber como você vai reagir num momento como esse. Porque, afinal de contas, quem está roubando a pessoa também está tão nervoso quanto está com medo de ser morto, está com medo de ser pego pela polícia, está com medo de ser assassinado. Mas quando a gente vê um indivíduo que é um cidadão de bem, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, que está usufruindo da sua aposentadoria, e aí vem dois cidadãos, dois populares, como esse aqui que a gente está vendo nas imagens, e acabam com a vida desse pai de família, deve ser avô, devia ser avô, uma pessoa que fazia parte de um convívio social honesto, correto, e foi assassinado num latrocínio. Quantos casos de latrocínio nós já não trouxemos hoje? Nós já não trouxemos nesse ano de 2018? Quantos casos de pessoas de bem que estavam na rua, passando, pedindo, pelo amor de Deus, para que esses ladrões, essas pessoas que estão aí à margem da sociedade, marginalizados na sociedade, não levassem a vida da pessoa, que levassem os objetos, mas que não levassem a vida da pessoa? E a gente traz mais um caso desse com pesar. Infelizmente, não foi só isso. Olha o que eu vou trazer para você que está do outro lado. Presta atenção. Lá no Japiim, olha só que imagem forte que a gente vai trazer para você. Lá no Japiim, um mercadinho foi assaltado na principal rua do Japiim, que fica na Zona Sul. Eram pelo menos sete pessoas que chegaram em três motos. Para que tudo isso? Seis homens e uma mulher. Nas imagens você vê que a dona do mercadinho foi abordada, e aí ela infelizmente começou a travar meio que uma luta ali com o algóis dela. Ela chegou a ser ferida. Olha você que tem do outro lado. A facada que ela levou foi uma facada na mão. Olha que violência. Com que direito que pega o cabelo da mulher desse jeito? Com que direito que ele chega desse jeito e faz esse abuso, essa ousadia? Olha só o que a gente vê nesse vídeo. Parece que ela percebeu que a arma era de brinquedo e reagiu, mas ele estava com uma faca. E aí uma dessas pessoas envolvidas estava com uma faca, né? O que estava envolvido ali. Olha aí, ela chegou a travar uma luta. O homem obviamente não atirou, mas é um perigo você fazer isso. E aí veio o homem e dá uma facada no braço dela, braço esquerdo. Parece uma facada. Eu não sei se atingiu ali uma artéria na mão e no braço, né? A gente está acompanhando aí. Começa a sangrar muito a mão dela. Você vê aí o braço dela sangrando. Gente, o que é isso? É inacreditável a gente ver uma cena dessa. É inacreditável. Você vê o cliente jogado no chão de mão levantada, pedindo pelo amor de Deus para não ser assaltado também. Eles voltam. Pensa que eles vão embora. Eles não foram embora não. Eles voltaram de novo. A mulher está lá fora pedindo socorro todo ensanguentado. Ensanguentou o mercadinho todo. E eles ainda voltam. Leva o celular do mercadinho. Leva o que tem dentro das gavetas. Um absurdo, né? O que é isso? Agora dá para ser identificado? Vai dar para ser identificado. A polícia vai saber direitinho quem é. Todo mundo, o caso foi registrado no terceiro distrito integrado de polícia, que fica ali no Petrópolis. Ninguém foi preso até o momento, mas vai dar para descobrir quem é. Porque estou de boné, mas sabe pelos trejetos, pelo jeito de conduzir ali a coisa. A mulher viu o rosto dele. Como é que está o estado de saúde da mulher? Como é que está o estado de saúde da mulher, Vanessa? Já foi liberada, graças a Deus. Segundo informações aqui, ela foi. Ela recebeu atendimento médico, foi para a unidade de urgência e emergência. Recebeu atendimento médico e já foi liberada. Está viva e bem. Volta para mim. Volta para mim aqui no Chicão. Aqui no Chicão. Volta para mim aqui. Não foi dessa vez que esses indivíduos criminosos tiraram a vida de mais um cidadão de bem. Não foi dessa vez. Ela está viva, está bem. Vai colaborar com o inquérito policial e vai continuar trabalhando viva e bem com a família dela e trabalhando honestamente. Agora, os indivíduos que estão envolvidos nessa criminalidade vão responder processo. Vão ser presos. Porque o que é bom mesmo é que seja preso. Ninguém quer que ninguém morra, mas o que é bom mesmo é que seja preso. Vai preso porque tem que estar preso. Quem está causando esse desespero todo da sociedade, causando toda essa instabilidade, trazendo essa insegurança toda à população. Tem que ser tirado da sociedade, é para isso que funciona a cadeia. A cadeia não é só para estar lá atrás das grades porque está pagando uma pena, não. A cadeia reclui, ela tira a pessoa, coloca a pessoa dentro de uma cela para poder tirar do convívio daqueles que estão vibrando numa energia diferente. Eu estou bem, estou trabalhando, estou estudando e o indivíduo quer acabar com a paz e serenidade da sociedade. Então, vai para dentro da cadeia, vai pensar direitinho a vida que vai fazer para poder recuperar. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente infelizmente precisa colocar aqui na cabeça, não vou reagir, não vou reagir, não vou reagir, não vou entregar tudo, vou entregar celular, vou entregar chave de carro, vou entregar moto. É ruim, é complicado porque você está trabalhando, só você sabe o tempo de vida que você dedicou para o seu trabalho, para ganhar aquele salário e poder comprar os seus bens. Mas você ainda tem muito tempo de vida pela frente, se Deus quiser e Nossa Senhora permitir, você não tem que ficar perdendo sua vida por causa de um bandido, safado, sem vergonha, que está ali querendo levar as suas coisas. Entrega, depois você ganha de novo, recupera. Delegacia de roubos furtos de veículos, no dia desse fez uma operação, devolveu mais de 40 motos aos proprietários. É melhor você perder a moto e tentar recuperar, recuperá-la depois do que perder a vida, porque vida não se recupera. Vida não se recupera, nessa encarnação não, vai ter que esperar entrar na frente para poder voltar de novo. Vida não se recupera. Então não adianta você perder sua vida. Eu não posso me esquecer e jamais esquecerei o técnico lá do IMPA que morreu na parada de ônibus, porque teve que conversar com o assaltante, fazer, não leve meu celular, que está minha tese de mestrado, meu trabalho, meus estudos, estão todos dentro do celular, por favor, não leve meu celular. Não sei porque ele não guardou no HD externo, não sei porque ele não guardou no PDAV, mas ele estava ali pedindo e não adiantou. O homem levou o celular e ainda matou o técnico do IMPA. 10 horas e 56 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, graças a Deus que o nosso agora é feito de notícias que infelizmente a gente precisa dar para você ficar alerta e para a gente ficar treinado nessa vida, mas tem notícia boa no nosso agora também. Graças a Deus a gente tem bolo hoje, viu? Agora eu fiquei doce? Cadê aquela música do Agora eu fiquei doce? Gentileuza, minha filha, como foi seu fim de semana? Foi bem? Trataram você bem nesse plantão? Gentileuza é a nossa boneca que representa a educação, representa a boa convivência, a harmonia. Quando alguém, uma pessoa de boa conduta, quando alguém está chateado dessa redação, olha para a gente, Deus, e imediatamente se acha. Agora eu fiquei doce, 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 doce. A comunidade de hoje, está aqui o bolo da vovó Tereza. Já mais um pouquinho aqui, né, Carninha? Está bom aqui, né, Carninha? Pronto, fiquei com o dedo da lá de calda de limão. A pessoa não tem nada que pegar no bolo, né? O bolo já está organizado, o que a pessoa tem que pegar no bolo? Né? 3307-3950, o telefone para contato, você liga para cá, e aí você pede para participar do nosso agora premiado. Eu vou ter que fazer isso, gente, eu vou fazer o quê, né? Sem o guardanapo. Não é bonito, eu sei que não é bonito. No intervalo, pior que entrevistado, está aqui olhando, daqui a pouco eu ainda vou ter que apertar a mão do entrevistado, com a mão toda babada, segurada de doce. O que é um pedaço de bolo? Depois eu dou um pedaço de bolo. Mentira, eu não vou poder dar, não, o pedaço de bolo, que é do telespectador, gente. Não vou poder dar. Metiche, Ricardo, nem devia. 3307-3950, o telefone para contato, para você poder participar do nosso sorteio do bolo da vovó Tereza. Tem bolo no Parque 10, no Dom Pedro, tem lá no Parque das Laranjeiras, e tem Casas da Vovó Tereza, que fica lá no Parque das Laranjeiras, onde você senta, come um bolo de chocolate, entrevistado gosta de bolo de chocolate, hein? Vai ter que... gosta de bolo de chocolate ou bolo de limão? De chocolate, né? Chocolate com limão, tá ótimo. Me dá uma fatia do bolo de chocolate e uma fatia do bolo de limão, que aí fica bom. Tá vendo você? Então esse bolo de limão aqui vai pra você, liga pra gente, 3307-3950, não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Tá dado o recado. Olha só, gente. Dia 21 de setembro foi comemorado o dia da pessoa com deficiência. Quem também está aí, quem está nessa luta para poder ter uma vida acessível, as calçadas lá rebaixadas, para quem é cadeirante, né? Sinais sonoros nos semáforos, nos elevadores, né? Leitura em braile, para quem está precisando pegar o elevador e entender direitinho qual é ali o andar que está precisando. E tem quem está procurando vaga no mercado de trabalho. São as pessoas com deficiência, que apesar de existir uma lei que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a destinarem vagas para os deficientes, muitos deficientes não conseguem ocupar esses postos de trabalho. Vamos acompanhar na reportagem. Todos os dias no trabalho, ela recebe as pessoas assim. Olá, eu sou a Andresa Vieira. Uma má formação congênita paralisou as pernas aos 18 anos. Hoje, aos 33 anos, é casada, tem um filho e trabalha numa empresa do ramo de motos. Ama o que faz. É espetacular, porque eu gosto de lidar com as pessoas. No meu dia a dia, aquela correria de estar recebendo, de estar recepcionando, de estar recebendo as visitas dos diretores, dos gerentes. Então, para mim, é um leque de oportunidade de estar no meu dia a dia conhecendo pessoas novas. Nós estruturamos a fábrica para que ela pudesse receber essas pessoas. Então, nós conseguimos organizar desde a portaria, os ambientes coletivos, os restaurantes, os locais de acesso na fábrica. Tudo isso foi preparado para, num segundo momento, a gente receber essas pessoas. Formada em administração, Luciene nasceu sem uma parte do braço. Ela dá conta da casa, do marido, do filho e agora se prepara para um novo negócio. Eu saí de mercado há pouco tempo, ontem eu trabalhei em uma multinacional e vi uma oportunidade de criar o meu próprio negócio. Ah, ela também dirige. E muito bem. Pessoas com deficiências querem respeito, acessibilidade, querem um mercado amplo, com vagas, porque assim como eu e você, eles também têm o direito ao trabalho e também têm o direito à acessibilidade e inclusão. Nancy Segadilha sofreu um acidente de carro há 10 anos e a chance de sobreviver era de apenas 5%. Na época, era estudante de direito. Depois de sair do momento mais crítico, conseguiu se formar. Hoje, ela é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com deficiência, o CONED. Primeiro, temos que enfrentar as barreiras arquitetônicas, que é a falta de acesso e a principal ainda se chama barreira atitudinal, que é o preconceito. Que vejamos mais Andresas, Lucienes e Nancis, comemorando conquistas e lutando pelos seus direitos. Vejamos mais pessoas lutando pelos direitos delas. Que elas lutarem pelos direitos delas é natural. Eu quero ver nós, que não precisamos dessa acessibilidade, nós que conseguimos transitar tranquilamente por todos os ambientes, lutar também pelos direitos delas. Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o juiz Adilson Dantas, que é presidente da Comissão de Inclusão e Acessibilidade do Tribunal Regional do Trabalho, que vai conversar conosco um pouquinho sobre uma audiência pública que vai acontecer e sobre essa dificuldade de cumprir a lei que as empresas têm de cumprir a lei. Um bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Márcia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores do nosso programa. Realmente, como você falou, há uma dificuldade muito grande de se cumprir a lei, mas há também uma grande má vontade em se cumprir a lei. Nós não podemos negar esse fato. É verdade que em algumas situações as empresas têm dificuldade no preenchimento de vagas por conta das peculiaridades do serviço. Algumas empresas, por exemplo, que possuem um número de empregados superior a 100, elas exercem as suas atividades em locais um pouco distantes da capital, no interior do estado do Amazonas. Vamos dar um exemplo, por exemplo, por exemplo, é ótimo. Vamos usar como exemplo as empresas que atuam na área da bacia do Solimões na extração de petróleo e gás. Nós sabemos que é realmente um acesso complicado porque no meio da mata, no meio da floresta, são 14 dias em regime de internato, com 14 dias de fogo. Então, esses são alguns complicadores naturais. Mas aqui na nossa cidade, aqui na capital, essa é uma justificativa que já encontra uma dificuldade imensa de ser aceita porque nós temos que adotar uma postura inclusiva em relação à pessoa com deficiência. A minha amiga Nancy Cegadilha, ela colocou de uma maneira muito... Linda, Nancy, viu Nancy? Tu é linda, Nancy. Tu devia vir fazer reportagem aqui na TV. Vem pra cá trabalhar aqui na TV. Também acho, também acho. Nancy é uma guerreira, uma batalhadora da causa da inclusão da pessoa com deficiência. Por isso que nós nos propomos a discutir barreiras visíveis e invisíveis. Essas visíveis são essas que a Nancy falou, arquitetônicas, dificuldades com toalete, dificuldades de chegar no local. Porque você tem escadas, você não tem rampa para o cadeirante, por exemplo. Mesmo a pessoa que precisa utilizar muletas tem dificuldade na hora de ter acesso a determinados órgãos, determinadas empresas. Nós temos as barreiras invisíveis e a pior delas é o preconceito. É achar que a pessoa com deficiência não tem condições de ter o mesmo nível de produtividade, de eficiência que uma pessoa sem deficiência tem. E a prática nos mostra... isso porque tem mais motivação, tem mais força de vontade para se superar e superar todas as conflitos que a gente tem. Mas olha, eu posso te dizer isso dentro da minha experiência prática, daquilo que eu vi. Eu conheço servidores lá do Tribunal Regional do Trabalho que são portadores de deficiência e têm um nível de produtividade muito maior do que outros servidores que não têm deficiência alguma. Então, é efetivamente uma questão... da preguiça, né, doutor? Exato. A deficiência da preguiça é um mal crônico, né? Infelizmente, né? Tanto que algumas religiões tratam até mesmo como se fosse um pecado capital. É um dos pecados capitais. Exatamente. Então, a preguiça realmente é a mãe de vários outros vícios. Outros vícios. Mas o que acontece? Essa questão do preconceito ela implica na necessidade de nós mudarmos a cultura que existe no nosso país. nós ainda temos essa cultura do preconceito. Preconceito de vários níveis. Preconceito contra a mulher, preconceito contra determinados setores da sociedade com deficiência, sem deficiência. Mas a questão da deficiência que é o nosso foco ela realmente parece uma discussão mais aprofundada. Nós não podemos nos acomodar e apenas dizer ah não, nós temos que fazer uma reforma. Sim, temos que fazer uma reforma. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim olha, lá em determinado local é um laboratório os exames só são feitos no segundo andar e não tem elevador e é somente pela escada. E eu disse bom, vai ter que mudar porque pela lei brasileira de inclusão a LBI que é a 13.146 é preciso que todas as pessoas tenham acesso ao mesmo serviço que embora seja privado é uma clínica um laboratório embora o serviço seja privado mas ele é de oferta pública então ele sendo de oferta pública ele não pode discriminar em função de uma deficiência física o acesso de determinada pessoa e olha, vou dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado e a gente vai conversando aqui o senhor vai me corrigindo se eu estiver enganada o acesso ele traz dignidade àquele cadeirante de ele conseguir chegar ao local por conta própria não se enganem porque a mera ação de vamos carregá-lo isso é constrangedor então não adianta ter escada não ter rampa e dizer não, mas se aparecer um cadeirante aqui nós carregaremos o cadeirante vamos pegar os funcionários é constrangedor e eu já vi isso acontecer com uma amiga minha de trabalho estávamos fazendo um curso para a Secretaria de Saúde e tinha uma escada enorme e ela usava amuleta e propuseram na hora ela disse não, eu não vou conseguir subir essa escada vocês têm como fazer aula em outro lugar? não, vamos te ajudar vamos carregar você não, eu me posicionei contra eu falei de jeito nenhum ou desce todo mundo e faz a aula aqui ou então ela não vai subir ela vai ser liberada e vai para casa e não vai ter prejuízo porque eu não vou deixar que a minha colega seja carregada isso é inconcebível numa sociedade como a que a gente vive hoje em pleno século XXI e a gente precisa se conscientizar disso desde a vaga no estacionamento eu fico horrorizada eu e meu marido quando a gente entra num shopping que está lá as vagas para idosos cheia as vagas para cadeirantes todas ocupadas a gente fica olhando nossa, quantos deficientes tem nesse shopping hoje deficientes da cabeça só deficientes mentais exatamente são deficientes mentais porque quem ocupa a vaga de idoso de gestante ou de cadeirante não estando enquadrado em nenhuma dessas características dessas categorias deve ser um deficiente mental tem que ser retardado porque não é possível não é admissível minimamente civilizado que alguém em plena condição de rigidez física pare o seu veículo na vaga destinada a uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção você destacou muito bem Márcia essa questão da autonomia que precisa ser dada a pessoa portadora de deficiência porque não é realmente ela depender de ajuda de migalhas de esforços não ela precisa ter a autonomia de se deslocar de um local para o outro porque isso é uma questão de dignidade isso tem que ser valorizado esse atendimento da autonomia ele valoriza o princípio da dignidade humana então nós não podemos permitir que a pessoa com deficiência seja sempre alvo ou ela seja sempre dependente da ação de um bom samaritano ou de quem quer que seja para ajudá-la a chegar em determinado local ela tem que poder chegar ela tem que ter a oportunidade de poder chegar da maneira que ela quiser da maneira que ela puder e o caminho que ela quiser tomar exatamente dia 26 de setembro a partir das 8h30 de 8h30 até 1h da tarde vai ter uma audiência pública como é que a pessoa faz para comparecer qual é o objetivo dessa audiência pública como é que vai ser lidado com essa situação lá no fórum trabalhista daqui de Manaus exatamente 26 agora na próxima quarta-feira de 8h30 até as 13h nós teremos uma audiência pública exatamente com esse objetivo de discutir essas barreiras visíveis e invisíveis que ainda existem existem contra a pessoa com deficiência como é que se faz para se inscrever nós temos um e-mail que é o que está na tela aí rapidamente pode dizer pode dizer exatamente é o audiência.publica arroba trt11.jus.br nós temos também a possibilidade de inscrição através do telefone que é o 3621-7202 mas essas formalidades esse envio de e-mail ou ligar é mais para aquelas pessoas que querem manifestar soralmente quem pode se manifestar durante a audiência qualquer pessoa é uma audiência pública nós vamos evidentemente convidar nós já convidamos melhor dizendo diversas entidades que atuam na defesa dos direitos da pessoa com deficiência mas ela é totalmente aberta ao público mas a Dilson eu não consegui mandar e-mail eu não consegui ligar eu posso ir lá na quarta-feira pode eu posso na quarta-feira pedir o meu direito de inscrição para eu manifestar pode nós vamos evidentemente limitar o tempo de manifestação de acordo com o número de inscrições porque senão nós passaremos ou poderíamos passar o dia inteiro discutindo aquilo ali vararíamos a noite e não terminaríamos de abordar todos os temas que são conexos com esse assunto mas nós esperamos sim contamos com a participação da sociedade dos órgãos que foram devidamente convidados para que a nossa audiência pública possa produzir um documento que vai ser levado ao conhecimento das autoridades de todas as autoridades constituídas nos diversos segmentos poder legislativo executivo judiciário e nas três esferas municipal estadual e federal então todos estão convidados no dia 26 de setembro a partir das 8 horas da manhã 8 e 30 começa tudo é bom chegar um pouquinho antes para poder pegar a vaga e tudo o auditório do Fórum Trabalhista de Manaus fica na rua Ferreira Pena número 546 no centro da cidade tem um site também onde você pode acessar o edital dessa audiência pública obter outros detalhes e regras sobre essa audiência pública e paralelo a isso você está vendo ali o edital www.trt11.jus.br é o site do Tribunal Regional do Trabalho 11ª Região então você pode obter essas informações através do site pelos telefones que nós já informamos e pelo e-mail também e é aquela história em vez de a gente só ficar reclamando 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 a gente vai lá se manifesta e colabora para que sejam criadas políticas públicas de acesso políticas públicas de inclusão políticas públicas para trazer dignidade é por meio dessas conversas dessas audiências dessas manifestações das entidades é que isso tudo acontece doutor Adilson muito obrigada por ter vindo hoje aqui eu não vou poder dar um pedaço do bolo para o senhor porque o bolo é porque é uma lastra eu saio daqui com essa vontade eu quero deixar registrado meu protesto né exatamente muito obrigado pela oportunidade eu que agradeço mais uma vez reiterando o nosso convite e aguardamos a participação da sociedade e você que está aí do outro lado continua ligado com a gente são 11 horas e 12 minutos a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco a gente está de volta não sai daí não